Fui fazer uma aventura lá pra banda de Gapó Tava cheio de tristeza, triste que dava dor Quando vi lá na baiada, lindo canto começou Era o canto tão singelo do famoso Curió Curió, Curió, vá cantar no Irapó Só não quero que cante na gaiola do vizinho Que isso me causa dor Curió, Curió, vá cantar no Irapó Só não quero que cante na gaiola do vizinho Que isso me causa dor Curió ficou sozinho, sua parceira sumiu Isso dá muita tristeza, pois o homem a possuiu Nunca vi tanta maldade que a gente da cidade Só por sua vaidade a natureza destruiu Curió, Curió, vá cantar no Irapó Só não quero que cante na gaiola do vizinho Que isso me causa dor Curió, Curió, vá cantar no Irapó Só não quero que cante na gaiola do vizinho Que isso me causa dor A Chmoo, curió, vá cantar no Irapó A Chmoo, venha do vizinho A Chmoo, venha do vizinho